Ah, claro! Como toda semana lá em casa. Quero ver queimar carvão, queimar carvão, carvão queimar. Quero ver queimar carvão, queimar carvão, carvão queimar. Quero ver queimar carvão, queimar carvão, carvão queimar. Quero ver queimar carvão, queimar carvão, carvão queimar carvão, carvão queimar. Japones Pouco, banana e goiás Japones Pouco, banana e goiás Quero ver queimar carvão Queimar carvão Pra panela cozinhar Quero ver queimar carvão Queimar carvão Pra panela cozinhar Quero ver queimar carvão Não é da ponta de ninguém A panela tá no fogo cozinhando Eu e você, vai! 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 Eu e você, vai!